Olá, tudo bem gente? Eu tenho o maior prazer em falar para vocês que eu conheci o projeto Remédio Musical aqui no Hospital de Base. Eu estava fazendo a minha primeira etapa de quimioterapia quando conheci esse projeto lindo e maravilhoso, me interessei por ele e para minha surpresa eu fui convidada para participar, para cantar junto e eu achava assim que eu não teria o menor jeito para cantar, mas aí descobri que sim, que tudo é uma questão de treino e tudo é uma questão de vontade e além disso o mais bacana desse projeto é que ele traz muita alegria para quem está aqui no hospital e também para quem participa dele. É um projeto voluntário, é um trabalho que as pessoas fazem com muito amor para levar justamente alegria, afinal de contas a música é uma coisa muito bacana na vida da gente sem a qual nós não podemos viver e eu tive assim um prazer imenso em conhecer o projeto e fazer parte. Estou temporariamente afastada, mas eu tenho certeza de que eu vou voltar porque eu quero cantar e encantar também, não é mesmo? Espero que muitas pessoas tenham oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso, conduzido pelo Alain e pelos voluntários que dele participam. Um grande beijo e tudo de bom, muito sucesso para esse projeto maravilhoso.